Estamos aqui na Associação Atlética Banco do Brasil, ao lado do presidente Elierto, promovendo este torneio de futebol social. Recebendo amigos de Fortaleza, amigos de Pentecoste, amigos da região. É bom para movimentar, principalmente aí já que está chegando ao final do ano, né Elierto? Boa tarde, parabéns. Boa tarde, pessoal. É com grande prazer que a gente fala através dessa emissora para a população do Pentecoste. Nós estamos realizando esse torneio, é o primeiro, se Deus quiser, em dezembro, vamos tentar fazer outro, parece que a gente prossegue. Para ver se a população do Pentecoste começa a voltar a frequentar o bebê de Pentecoste, que nós perdemos muito mais da metade dos nossos sócios. Há uma iminência para realizar também o futebol de salão, haja vista, os veteranos também gostam bastante desse torneio. Ah, sim. A nossa aprendição é falar com o Chico Embarrão para ver se ele consegue fazer agora também, lá para o final desse mês, a gente começa a fazer um torneio de salão para os veteranos. Esse ano, Elierto, o torneio, aquela viagem que todos os anos é tradicional, nos torneios que fazem as ABBs, onde se juntam, se confraternizam, esse ano, infelizmente, não aconteceu. É, esse ano, infelizmente, não deu, porque houve um problema técnico entre a ABB e o Banco do Brasil, e eu não pude fazer o débito na conta do pessoal. E a grande maioria não se interessaram em eles mesmos fazerem a transferência para a coisa, para a gente poder ir para os jogos. Esse ano vai acontecer a mesma coisa. Se eu não conseguir agora, até dezembro, a gente fazer um novo convênio, provavelmente o próximo ano a gente também não vai conseguir ir. Eu lhe parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo à frente, aqui da presidência da ABB, e que você possa continuar desenvolvendo o futebol aqui para os nossos amigos sócios. É, eu tenho só a agradecer a todos, e ao Carlin, principalmente, que é um grande cara e ajuda muita gente. Muito obrigado e tenha uma boa tarde a todo mundo. Estamos aqui ao lado do Chico Lima, idealizador, está realizando esse torneio Society aqui na ABB. Chiquinho, movimentação boa neste final de semana aqui na ABB, parabéns pela sua iniciativa. Muitíssimo obrigado, Carlinho. A gente está realizando esse torneio, depois de muitos anos, sem acontecer um evento desse na ABB, a gente está realizando esse torneio e está muito bem movimentado. Já jogaram três times, o quarto jogo está acontecendo agora, e vai acontecer agora o quinto jogo. Quantos times estão participando? Doze times, mas desistiram dois, só estamos com dez. Tá bom, e vai ser muito bom. Logo após o torneio vai ter aquele pagodinho para a galera, né? O Chiquinho, a gente sabe de que você é um desportista, agora você voltando à frente da coordenação, principalmente, do esporte aqui da ABB. Parabéns. Obrigado, Carlinho. A gente quer movimentar, a gente quer trazer aquelas pessoas desportistas de pentecoste, né? Que venha para a ABB, faça a sua associação baratinha, 28 reais por pessoa e família, 50 reais. Quem quiser só vir aqui em direção da ABB, ou então me procurar, ou Isaac, ou então alerta no banco. A gente vai tentar melhorar a ABB, tentar resgatar a ABB, porque eu gosto muito da ABB, sou um atleta da ABB, você também já foi um atleta da ABB, Carlinho. E vamos tentar, não estou dizendo que vou fazer, a gente vai tentar fazer. Eu creio que vai dar tudo certo, Carlinho. É o artilheiro aqui, é o artilheiro! É da PM! É da PM!